Fala galera do canal da Ubisoft Brasil, e então, vocês estão cansados de ver a cara do Lamogli aqui no programa do Faça Você Mesmo dele? Eu também não, porque eu gosto dele. Mentira, mas aquele magricela conquista meu coração. E é por isso que o programa dele vai continuar aqui na Ubisoft, separado desse, e eu tô aqui porque esse é o novo quadro da Ubisoft, o Do It Yourself, do Rex. Por que vocês estão se perguntando do nome, né? O nome veio por causa do... Pega Rex! Propaganda? Mas eu não vou vestir essa camisa, por quê? Primeiro, porque ela não é do meu tamanho, e segundo, que eu já estou caracterizado para o personagem do The Division 2. Olha que charme, estudei muito inglês pra falar isso, The Division. E por isso, olha só, eu não sou cachorro não, pega pulo! E hoje nós vamos fazer um item iradíssimo, que vai ser apresentado no novo episódio do The Division 2, que é o Pentágono, o último castelo. E a gente vai fazer a arma que é apresentada no jogo, que é de uma nova classe, que é o The Technician, e então se prepara que a gente vai fazer esse DIY incrível. E agora vocês devem estar se perguntando o que seria isso. E fizeram uma nova brincadeira comigo nesse DIY. Eles me deram três caixas com itens dentro, que eu não sei o que tem dentro, e eu vou ter que descobrir com vocês. A ideia é que vocês me ajudem nos próximos programas a escolher os itens e darem ideias de itens para entrar no Pegahast, que vão ser o quê? Itens que eu vou pegar que estão dentro dessas caixas, ou sugestão de vocês, e eu vou ter que implementar eles no DIY que eu vou fazer. Então, a princípio, quem vai me ajudar a escolher isso agora é essa linda equipe de produção e arte que está aqui comigo, e eles estão super empolgados com isso, eu sei, vocês conseguem sentir a vibração. Vamos lá, gente, qual caixa eu escolho? Um, dois, três, um, três, um, três, dois, três, três, um, três, três. Tá bom, tá bom, três, três. Eu vou na três, que três é sempre bom, é mole, é o número grande. Eu não sei o que tem na caixa, então eu vou descobrir com vocês. Vamos lá fazer primeiro o unboxing da caixa número três. Nós temos aqui Algo rosa Acho que pode ser um Peptamol, né? Aquele negócio que pode ser passar mal pra ficar enjoado O que mais que eu tenho aqui? Eu tenho o glitter Pura magia, o Carnaval vindo aí Mais glitter, o que mais? O que mais? O que mais? Alguma coisa coberta que me dá medo Vamos ver o que que é, só um minuto Calma, tá tudo bem E pó branco O que que é isso? Só pra eu não ficar assustado Bicarbonato, pronto, olha só É bom saber, é bom saber Água boricada, então venham comigo Você que é pai, você que é mãe, você vai adorar isso Que é um brinquedo ótimo pra, assim, usar na casa A gente vai fazer uma versão A nossa versão do Chim Lauscher Que é a arma que o technician usa Que é uma arma que dispara vários produtos químicos Na história do jogo Mas a gente vai tentar fazer isso de outra forma De uma forma mais criativa, mais colorida Que vai deixar a casa, ó, de vocês linda Então você, pai, mãe, crianças Vocês vão adorar que a gente vai fazer uma arma que lança slime Vai ser divertido Mira no cachorro E pra preparar essa arma, eu separei alguns itens aqui Que fiquem próximos da Chem Gum Não é a arma da Cherry Gum, tá? É a Chemical Gum, só pra deixar claro Daqui a pouco o rato vai querer me bater Então a ideia aqui é fazer a arma com itens que a gente já tem encontrado E achamos algumas coisas que fossem próximas Já do modelo da Chem Gum Pra gente poder adaptar ela aqui Como eu sempre falo, pega sempre uma referência visual Eu sempre pesquiso algumas imagens no celular Pra ter uma noção de como é que a arma vai ficar Como é que ela é Pra tentar chegar bem próximo disso Então eu achei alguns modelos online, né? De como elas são feitas E em cima disso eu separei os itens que eu acho que a gente vai precisar aqui Então eu tenho super cola Tinta verde Fio de telefone Daquele enroladinho Eu peguei essas duas pistolinhas Porque a gente vai precisar da pressão delas pra poder soltar o slime Lacre de plástico Alguns circuitos e placas de circuitos Que você vai encontrar em algum telefone velho Alguma placa de computadora antiga Porque a gente vai precisar dessas partezinhas pequenas pra encaixar Tinta Prime Spray A tinta Prime ela permite que você faça uma cobertura de tinta por cima E essa cobertura Quando você for passar a verdadeira tinta que você quer Ela não sai com facilidade Ela dura Então ela vai ficar mais resistente no plástico Temos isso aqui que é um lançador de água Ou imitador de passarinho E o básico né Tesoura Estilete Nosso soprador térmico Pra acelerar o processo Pistolinha de cola quente Que é sempre bom e tá ligada E chapinha de EVA né No caso a gente tá com um EVA bem fininho aqui De um milímetro Que é o suficiente pra gente fazer alguns recortes E dar alguns detalhes Que a gente vai colocar na arma também Então pra começar Eu peguei essas duas pistolinhas aqui Essa aqui eu vou precisar só dessa parte Vamos guardar pro futuro isso aqui Com essa parte aqui a gente vai cortar Atenção Estilete Cuidado Isso corta rápido Isso corta fundo Isso machuca Isso dá ponto Então peça sempre a ajuda do seu pai Da sua mãe Pra te ajudar a fazer isso direitinho Vocês vão cortar essa parte aqui Que depois a gente vai encaixar isso aqui Essa segunda parte aqui a gente também vai soltar E vamos passar Tinta Prime nela Não se preocupa que isso aqui foi adesivado Pra gente poder sujar a mesa à vontade Mas se você for fazer na sua casa Procure fazer numa área aberta Se você não tiver uma área aberta pra fazer Tente forrar o máximo de espaço possível Com jornal Pra você não sujar a sua casa E não acabar se machucando de outra forma Que são seus pais te machucando O Prime é o seguinte Você mantém uma distância mais ou menos de um pau E você vai passando em camadas Por quê? Porque assim você faz com que a tinta espalhe bem E ela não crie gotas de tinta Que acabam que além de demorar a secar Deixam um acabamento feio Então espera secar Vira pro outro lado Dá uma segunda de mão Faz isso umas duas a três vezes Até você preencher todo o espaço da cor da arma Nessa cor cinza Depois de seco A gente vira E faz a mesma coisa Do outro lado Mais uma vez Espera secar Repete o processo Vê as partes que estão ainda com a outra cor Cor original E mais uma vez Passa o Prime Spray E espera secar Então Agora temos ela Toda coberta em Prime Toda cinza Que é o que a gente precisa E vamos agora A fazer os outros detalhes dela Deixa ela aqui de ladinho Essas partes aqui também Vem pra cá E agora Com o borrifador de água de passarinho Vai fazer a mesma coisa do Prime Só que aqui Nesse caso A gente só quer pintar Essa parte A gente já quer deixar Isso aqui em preto Pra seguir a arma original Agora eu preciso o quê? Cobrir essa parte aqui Pra que a tinta do Prime não pegue Então Pugli! Manda! Pega a rét Opa! E cobrir isso com luva é horrível Porque o dedo cobre junto Mas tem que fazer Pra gente não se sujar todo Pronto Cobriu aqui Cobriu aqui também Agora que você cobriu as partes Que não vão ficar sujas Você pega o Prime E Tem um cabelo aqui Nitidamente não é meu E Espera secar E pronto! Agora que nós temos ele Coberto de Prime também A nossa ideia aqui é Encaixar ele aqui em cima Pra você poder ter O nosso Ejetor de Slime O que a gente vai fazer aqui? A gente tem que tirar essa ponta Então a gente vai pegar a mesma coisa Vai pegar o estiletezinho E vai cortar aqui Muito cuidado, tá? Se você achar que o plástico Tá muito duro Tente fazer com uma serrinha Também vai te ajudar Depois de cortado, tá? A gente tirou o excesso Tirou aquela pontinha E a gente vai fazer o encaixe agora Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai usar cola quente E um pouco de super cola também Primeiro a super cola pra estabilizar Manter ela posicionada E depois a gente bota a cola quente Pra manter o reforço Então com a super cola A gente vem aqui Passa na bordinha aqui Vou pegar uma ideia de base Vamos segurar um tempinho Pra fixar Enquanto isso a gente fica Ih, tudo bem? Duas horas depois E pronto, colou Agora Essa partinha aqui A gente vai fazer a mesma coisa Vou passar um pouco de cola Vou colar aqui embaixo Pronto Agora que colou A gente vai fazer o seguinte A gente vai fazer a mesma coisa Com a cola quente A gente vai fazer um reforço Com ela aqui E Esperar secar um pouquinho Enquanto isso a gente vai Limpando os excessos, né? E agora temos A base pronta Vamos fazer o resto O resto é Lembra aqueles circuitos que eu falei? A gente vai precisar deles agora O que a gente vai fazer? A gente vai pegar coisinhas Que a gente acha que possam ser interessantes Por exemplo Aqui tem um botãozinho legal Que a gente pode tentar aproveitar Aqui também, ó Tem outro botãozinho bacana A gente vai tirar ele com Muita delicadeza Tem uma lampadinha aqui Boa Um joguinho de três lampadinhas Vou pegar o estilete Com cuidado Vai começar a tirar aqui Esse aqui tá bom Esse aqui tem alguma coisa? Tem Tem essa fitinha aqui que é legal E isso aqui A gente vai usando E vai encaixando na arma Pugli, tem elicate aí? Não taque elicate nos outros em casa, crianças Não é bom Não é saudável E cega A gente vai tirando as pontinhas Um pouquinho de força é bom nessa hora É bom se alimentar bem O brócolis tem o seu valor Botõezinhos diferentes A gente vai fazendo isso com cola quente também Vai espirrando na arminha Opa Vai colando aqui Pra dar uma textura Um volume A arma Ela tem O que eu falei Esse telefonezinho aqui, ó A gente vai precisar desse fio aqui Pra colocar também Então a gente aproveita Dá um corte aqui no excesso Até aqui em cima A gente corta aqui Foi, foi, foi Vamos botar agora a parte aqui de trás Vamos passar só mais um pouquinho aqui Pra garantir que vai ficar bem preso Agora Tá aqui ela no molde Agora O EVA A gente pode usar ele Pra envelopar algumas partes Se você quiser Eu vou fazer só uma demonstração rapidinha Do que a gente precisa Pronto A gente vai fazer agora o corte No EVA Mas para isso A gente vai fazer agora ele Com uma retinha aqui Pra gente passar aqui Mas a gente só vai colocar ele no final Porque a gente vai primeiro ter que pintar isso aqui de preto Só vou cortar aqui os detalhes Depois que secou o plástico A gente pode cortar agora com facilidade com estilete Sim Aqui Aqui Deixa eu segurar daqui pra cá Marca mais ou menos aonde você tem que tirar o excesso E agora vamos pintar este pequeno menino malvado de preto Lembra do prime? É igual Só que agora com tinta preta Espera secar No nosso caso aqui a gente vai dar uma roubadinha A gente vai usar o nosso soprador térmico E agora pra trabalhar com os detalhes Você vai reparar que a arminha ela tem uma parte verde aqui Então o que a gente faz? A gente cria uma proteção com fita crepe E a gente tem exatamente o formato que a gente quer dos dois lados E a gente pinta de verde Pintou de um lado Pintou de um lado Pintou pra dorzinho térmico Agora vou secar Dá uma segunda de mão Agora a gente vai e tira O excesso de tinta a gente raspa Agora a gente vai cuidar dos detalhes da arma A gente vai fazer isso com outra tinta Pasta metálica que ela está aqui em algum lugar Ah, achei A gente já fez essa técnica antes Essa tinta pasta metálica aqui Pegar o pincel E a gente vai passar nas extremidades da arma Pra dar aquela noção de desgaste de tinta Então é tipo assim, é só passar o pincel mais nas bordas Só pra dar uma envelhecida Não precisa ser em todos os lugares não, tá? Só em algumas áreas que você acha que são relevantes De você passar Que normalmente são os contornos Dá um aspecto mais de metal sujo Que a tinta está saindo com o tempo Pronto, finalizamos a criança Deixamos mais ou menos a nossa chain gun Com o nosso skin Nossa adaptação aqui Agora é só esperar um pouquinho a tinta secar E aí vamos pra parte do slime Que a gente vai fazer ela sair daqui E a surpresa que estava na caixa 3 Era o quê? Era ter que fazer um slime para usar com essa arma Então pela comemoração de 10 anos do Apenas Dance O nosso Just Dance Nós vamos fazer um slime colorido Pra colocar a nossa pistolinha Então como é que a gente faz isso? Esse slime, a gente vai tentar fazer um slime mais aguado Porque ele tem que passar pela arma Ele tem que passar Então pra ele passe Vamos usar cola Quanto de cola? Eu diria assim umas duas colheres de cola Tá? Essa cola já é rosa, tá? A gente não coloriu ela É um chorinho, né? Até porque tem que caber tudo ali, né? Então a gente tem que fazer bem farto E se você não sabe fazer slime Tá cheio de vídeo na internet que ensina Água A gente precisa de uns dois copinhos de água Primeiro Segundo Vamos lá Agora vamos mexer isso aqui bastante Até dissolver toda a cola Misturando bastante Acho que diluímos toda a cola na água Ela tá até um pouquinho mais grossa Agora a gente vai colocar O charme do Just Dance Que é a corpurina Poxa, me mandem desafios legais Deem sugestões bacanas De coisas que vocês queriam ver Nesse DIY E agora vamos botar água boicada A gente joga um pouquinho E vamos fazer Essa química acontecer Assim Na receita Era isso Talvez tenha faltado aqui Sabão Tá bom ou não? É, cola Só uma colher Escova de barbear Pouca Você leu isso em algum lugar? Assim Tá engrossando Mas Sinto o cheiro de falha Olha Pela lógica A gente botou água Cola Ok O ativador Daqui a pouco vou botar o Whey aqui Alguém me falou Que era fácil de fazer isso aqui Vamos fazer uma árvore que solta slime? Vamos Mas você vai ter que fazer Alguém me falou que ia ter que fazer slime Essa brincadeira da caixinha não tá dando certo E aí Terminamos o nosso slime Pena que a nossa colher não resistiu Então tivemos que trocar por algo mais rústico Estamos aqui com a nossa slime E agora vem o teste Vamos pegar a nossa arma E o que a gente fez foi fazer um tipo de slime Que eles chamam de Liquid Slime Que ele é mais solto do que o próprio slime Então vamos lá Pronto E aí carregamos a nossa Cham Gun E... E é isso Terminamos a nossa arma de slime Baseada na Cham Gun Do Technician Do novo episódio Do The Division 2 Que é o Pentágono Espero que vocês tenham gostado bastante E pro próximo programa A gente conta com vocês Pra darem sugestões Inclusive de coisas Que a gente possa colocar de diferente Pra esse novo programa da Ubi Que é o PegaHex Então Say hello to my little friend E se inscreve no canal Clica no sininho Dá o seu like E acompanha a gente aqui na Ubisoft Até a próxima